E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan, e hoje temos o Evípero E2, um Bey lançado pela Hasbro no sistema de camada dupla, bem como do sistema Burst. Esse Bey consegui em um Dual Pack que vem junto com o Horossu H2. No centro do seu layer, vemos a cabeça de uma serpente com chifres. Evípero não apareceu em nenhuma temporada do anime, assim como Minoboros, Fantasus, usando como exemplos. Evípero, conseguimos apenas ver o seu avatar no Beyblade Burst app. Temos aqui o Evípero E2. É um Bey voltado mais para combos defensivos. E, de giro à direita, ele é bastante circular, o que faz ele ser um ótimo counter. As lombadinhas dele é ok. Realmente ele tem um grande potencial para combos de defesa. O disco de foja é o Heavy, um dos melhores na sua época, junto com o Gravity, bastante pesado. Ótimo também para combos de defesa e resistência. Por fim, temos o driver, que é o Edge. Um driver de resistência, mas não é um dos melhores. Na verdade, para muitos, o pior driver do jogo. Mas, ele tem uma molinha até que interessante. Tanto que, em casos raros, eu vi esse Bey eclodir. Evípero E2 Heavy Age. O que é o Edge? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.